Sobeletes, boa tarde! Vamos chegando, todo mundo? Cadê todo mundo? Quem já for chegando, não esquece, ó, aviãozinho, manda pras amigas todas, todo mundo, todo mundo, pra participar da nossa live que hoje vai ser bem divertida, hein? Hoje vai ser bem bacana. Vamos lá, todo mundo que chega, tô acenando aqui pra vocês. Hoje, se você não sabe, nossa live vai ser com nossa parceira Larissa Ariquita, isso aí, gente. Se você não conhece a Larissa, depois que acabar a live, a gente vai deixar o arroba dela aqui, e aí você vai lá conferir o perfil dela, tá bem? Que ela faz várias resenhas, hoje ou ontem, agora, acho que foi, não sei, mas hoje ou ontem ela liberou uma resenha do cílio da Messi, o Gold, pra volume russo. Então vale a pena você ir lá, dar uma conferidinha. Oi, Diane! Oi, cês tão aí? Tá aí, me ligaram, ficou, deve ter dado um pause aí nessa live, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê os corações nessa live, gente? Muitos corações pra receber Larissa Ariquita, que vai falar pra gente sobre os primeiros erros, né? Os erros mais comuns das iniciantes. Pois é, né, gente? E aí ela vai vir contar pra gente, compartilhar um pouquinho. Calma que ela tá chegando. Calma aí, tá carregando. A caixa de desinfecção não tem o estojo desinfectante? Já acabou? Oi! Olá! Boa tarde! Boa tarde, amor! Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus e você? Tô bem, graças a Deus também. Tô correndo por aqui. Aceleradas, como sempre. Boa tarde, boa noite, obeletes! Isso aí, todo mundo chegando agora. Gente, só uma coisa. Quem quiser, já pode deixar perguntinhas aqui no comentário ou na caixinha de pergunta, que tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo, tá bom? São as duas formas mais tranquilas de você mandar mensagem pra gente. Na caixa, então, é melhor ainda, porque eu consigo ver lá tudo organizado. Nos comentários, às vezes, vai subindo e eu não consigo ver. Beleza? Então, agora que estamos combinadas, a Larissa vai se apresentar, contar um pouquinho do trabalho dela e depois a gente já entra no assunto. Com você, Larissa. Vamos lá. Boa tarde. Meu nome é Larissa. Sou do interior de São Paulo. Sou last designer há quatro anos e hoje eu queria vir trazer os principais erros que eu considero, tá? É assim, que foi baseado na minha carreira ou que eu gostaria de ter ouvido há quatro anos, sabe? São várias micro coisinhas que atrasou o meu sucesso, sabe? Foi tão difícil. A gente vai procurando informação aqui, informação lá e, na época, a gente, quatro anos atrás, não tinha tanta, assim, conteúdo como tem hoje. Então, hoje eu posso vir trazer bastante dicas, separei os cinco principais e vamos que vamos. Então, arrasou. Isso aí. Porque, realmente, né? Tem certas coisas que, depois que a gente passa por ela, a gente pensa, nossa, mas como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não imaginava? Mas, aí, você já passou. Ah, então, tá bom. Posso ir? Pode começar. Fica à vontade. Então, tá bom, então. Tá, vamos lá. Primeiro, primeiro, o primeiro erro que eu cometi. Assim, quando eu comecei, a professora indicou só um tipo de adesivo. A gente chama de adesivo, cola, tanto faz. É a mesma coisa. Mas, assim, a gente tem que entender que, assim, cada adesivo funciona de uma maneira, né? Como a Stephanie, antes, ela tinha falado também, a gente tem que trabalhar com o hidrômetro, né? Que aparece temperatura e umidade. Então, e na Sobele, gente, tem variedade muito boa de adesivo. Tanto que, hoje, eu trabalho com três tipos de adesivo, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho. Ó, essa daqui é T+. Essa daqui é pra unidade alta. Então, eu trabalho com ele quando tô com acima de 60%. Já cheguei a trabalhar com ele de 85%. Deu certo. Se eu estiver trabalhando com outro adesivo, que é de até 60%, não daria certo. Então, primeiro passo, tem que entender como que é descrição técnica do seu adesivo. Quanto por cento de umidade, quanto por cento de... Temperatura também influencia. Toma muito cuidado. O que mais? E tempo de secagem. Às vezes, o que que acontece? Quando você chega, você vai mergulhar o fio na cola, depois vai chegar no cílio da cliente. Aí, esse tempo que você tem que contar. A partir do momento que tirou da cola, esse é o tempo de secagem dele. Tem no mercado de meio segundo, um segundo. Tem de até três, quatro, cinco segundos, né? Então, tem que considerar isso também. O que mais? Ah, sobre armazenamento. Muito importante, viu, gente? Como está descrito no produto, na Sobele sempre está descrito também bonitinho no site. Essa daqui, deixa eu lembrar. É de 18 a 27 graus. Então, é bom deixar num lugar fresquinho, que não suba a temperatura. Mas também que não seja abaixo de 18 graus, né? Eu sempre deixo na gavetinha bonitinha. Pode deixar dentro desse Magic Pack. Ou também pode deixar no potinho hermético, que também é legal. Ah, mais uma coisa. Ainda falando sobre o adesivo. Na hora que a gente for usar, tem que chacoalhar bem. Então, como que a gente vai fazer? Ó, eu esqueci de trazer a luva, mas imagina que eu estivesse com a luva, tá? Você vai abrir ele, vai colocar o dedinho, vai chacoalhar muito, muito, muito. Porque, assim, a cola tem bastante química e ele tem que estar bem misturado pra ele alcançar melhor potencial da capacidade dele. Então, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Isso aí, até que o azar. Isso mesmo. Enquanto isso, vai secando os cílios, vai penteando. Então, na hora que você for pingar, mais uma coisinha também. Eu vou pingar aqui pra vocês verem. Ó, você vai virar ele bem vertical, tá? Ó, bem vertical. Bonitinho. Eita, eu tô tremendo, socorro. Ó, você vai virar vertical. Não vai apertar ele. Vai deixar ele cair sozinho. Daí, depois que pingou, já tira excesso na luva. Fecha bem. E guarda no seu potinho ou no seu Magic Pack. Sempre. Hum, o que mais? Ah, daí, primeira gotinha. Eu gosto de deixar no canto. Eu não uso. Ah, sim. Tá uma dica boa. É a primeira vez que eu uso. Ah, é? É. Normalmente, fica a cola antiga, né? No bico. Então, essa daí a gente descarta. Daí, vai usando os novos. Entendi. E também, essa daí, tudo que eu tô falando é relaciona à durabilidade dos cílios, tá? É que são os principais problemas, né? Ó, gente. Será que eu tô falando rápido, Ingrid? Não, acho que não, gente. Tá tranquilo, ó. Vai falando aqui. Pode ir falando, viu? Tá tranquilo. Pode continuar. Tá tranquilo. Ó, a gente vai parar vários corações. Emoji de corações aqui. Ai, obrigada. Que bom, que bom. Então, vários corações. Vamos lá. Que bom. Eu confesso que eu tô um pouquinho nervosa, tá? Mas vocês nem notem, tá? Fiquei... Tá tranquilo. Relaxa. Tá todo mundo em casa. Imagina todo mundo no sofá conversando e batendo um papo. Então, tá bom. Aí, mais uma coisinha sobre a cola, né? Então, primeiro eu descarto, depois eu vou usando os próximos. Desses próximos, a gente tem que usar, assim, cada 20 a 30 minutos, a gente tem que trocar. E também, vocês viram que a cola é bem líquida. Na hora que você pingar, vai fazer uma bolinha bem bonitinha. Aí, você tem que colocar certo o fio, tirar do mesmo jeito, pra não vir com excesso de cola, né? No fio. Na hora que você vir aquele gruminho no fio, aquela, você nem use. Porque senão vai ficar com excesso de cola, vai colar... Em vez de colar em fio, vai e junta tudo. Então, evita. E na hora que perceber que a cola mudou de textura, ou passou de 20 a 30 minutos, já pinga outra cola pra você usar sempre novo. Isso é importante mesmo. Porque senão, né? Ela fica querendo aproveitar muito a cola e, às vezes, a cola já foi, né? Sim. É, já fica aquele elástico. Então, aquele ponto já não pode usar. Entendi. Eu falei, então, falei o principal, né? Que era do adesivo. Essa daqui eu falei só os principais mesmo. Mas se for estudar, tem mais. Agora eu vou falar sobre retenção. Principal problema. Assim, gente, quando eu comecei a trabalhar, eu não entendia dessas coisas. A gente vai fazendo, né? Assim, vai empurrando com a barriga. E a cliente liga. Eu falei, Lari, meus filhos, caiu tudo. O que que tá acontecendo? E pra explicar, né, cliente? Sim. Falei, aí, fulana. Desculpa, você pode vir aqui no meu estúdio? Eu vou colocar pra você de graça. Sabe? Desse jeito a gente fica sem jeito, né? Porque a gente fica desesperada. Porque a gente fica lá demorando pra colocar. Em menos de uma semana, a cliente fala que caiu tudo. Por que que acontece? Então, esse próximo passo, a gente vai falar sobre retenção, que é durabilidade de extensão nos cílios. E também, vocês não podem cobrar, assim, se cobrar tanto, porque cílios é uma coisa que não dura pra sempre, né? A gente tem o limite, porque, gente, nossos cílios vai trocando, né? Ele nasce, cresce, cai. A cola vai enfraquecendo. Dependendo do cuidado da cliente, ele resseca, ele fica com sujeira, com gordura. Então, ele se desprende dos cílios. Então, assim, retenção legal é de duas a três semanas. Chegou quatro semanas? Parabéns. Mas mais do que isso, não tem como. Então, não se cobre tanto. Mas se caiu tudo, praticamente tudo em uma semana, porque tem problema. Verdade. Tá. Então, sobre... Segundo ponto, a gente vai falar sobre retenção e essas dicas. Eu vou vir falar primeiro sobre preparação dos cílios pra receber. a extensão, que é... Ah, chegou! Chegou hoje! Nossa, eu fiquei assustada. Chegou hoje? É super lançamento. Nossa, eu já senti um cheirinho muito bom. Mas, olha, essa daqui que eu tava usando antes de chegar. Essa daqui, porque essa daqui foi lançamento da semana passada? Foi, foi semana passada. É, né? Acabou de botar no site. Inclusive, vou dar até um spoiler aqui. Spoiler não, né? Porque já que tá lá no site, a gente acabou de botar no ar à tarde. Mais um lançamento da Messi, que é o cílio Messi Silk. Que é pra volume russo também. Ele fica bem pretinho e fica muito bonito. A gente fez teste aqui. Meu Deus! Já lançou mais tudo também. Por favor, me fala que eu quero comprar, hein? Eu sou louca de testar. Já tem lá. Já tá no banner do site. Já tá na categoria de novidades. Então, depois, quem quiser no final da live, já corre. Belezinha. Daí, gente, shampoo é muito importante. Assim, a gente normalmente usa água diluída com shampoo Johnson. Não tá errado. Tanto que a indicação do oftalmo, né? Quando a gente tá com algum probleminha no olho, é pra usar shampoo Johnson. Porém, ele não foi desenvolvido diretamente, especificamente, pra cílios, né? Ele foi desenvolvido pra bebê. É shampoo neutro. Então, eu uso esses daqui, ó. Que é próprio pra cílios. Eles foram desenvolvidos. Tem o sando no tirar sujeira dos cílios pra deixar essa noção durar mais. Então, eu uso essa daqui. O que mais? Ah, e quando vocês veem que colocou a espuminha e já a espuminha sumiu, porque o cliente tá com sujeira excesso, tá? Excesso de sujeira. Então, vai lá, vai lá, vai lá. Tudo bem? Tá tudo bem, pode falar. Então, tá bom. Então, quando eu vejo isso, quando eu vejo que quando o cílios da cliente tá um pouquinho sujo, uma lavada não vai dar conta, ainda vai tá com gordura. Então, na hora que a gente vir com os cílios, essa daí vai cair mesmo. Então, capricha na preparação. Lave uma, duas, três vezes se for necessário. E enche a água com água. Essa daqui é o fracinho do soro fisiológico. Mas essa daqui eu tirei. Opa! Eu tirei o bico, joguei o soro que tinha restinho. Coloquei água. Água filtrada. Por quê? Eu tinha aprendido também que a gente tem que enxaguar com soro fisiológico. Mas soro, ele tem os minerais, tem outras composições. Então, não fica puro. Não fica, assim, totalmente enxágua. Enxaguado? Aí tem que usar água. Essa daí, inclusive... Oi, Kel! Olha aqui! Oi, Kel! Beijo! Ai, gente, eu quero dar beijo pra todo mundo, mas peraí. Deixa eu falar, né? Então, voltando. Essa dica de enxaguar com água é indicação do oftalmo. Ele fala que até melhor pode ser água mesmo da torneira. Eu, por precaução, eu uso água filtrada. O que mais? Daí, a gente tá falando... Larissa, a Raquel perguntou o nome do shampoo de cílio. Mostra, por favor. O shampoozinho. Ó, essa daqui é da Neixa. É shampoo? Acho que tá como shampoo só. Não, não tá como shampoo. Acho que tá como espuma para limpeza. Ah, espuma. Espuma, é verdade. Essa daqui, gente, infelizmente... Espuma para limpeza no site. Isso. Essa daqui tá esgotada. Eu garanti meu estoque. Mas agora tá abastecida com a da Massi. Vocês vão amar. Tem três opções lá no site que vocês podem conferir. Tem a Exelente também. Olha. Essa daí eu vou testar também. E... É... Tá. Vocês limparam tudo bonitinho. Tirou sujeira. Vocês vão colocar, né? O protetor dos cílios inferiores. E depois que você vai colocar o primer. O primer faz total diferença. Eu tô usando essa daqui. Da Massi. Ah, da Massi. Tem um moranguinho. Eu tava usando da Neixa, mas ele acabou. Então, eu acabei pegando essa daqui. Eu gostei muito. A retenção melhorou também. Então, vocês vão pegar. Depois de ter isolado, bonitinho. Vai pegar com microbrush. Primer. Gente, não vai pingar assim no usuário. Tá? Por favor. Vai colocar um pinguinho aqui. Vai tirar excesso na luva. E vai passar fiozinho por fiozinho. O que que acontece com o primer? Ele tem um pH que abre as cutículas dos cílios. Então, ele encaixa mais. Ele fixa melhor. E tira sujeira. Como que eu posso falar? Dá uma limpeza extra pra receber extensão. Meu Deus do céu. Minha amiga entrou. Ai, senhor. Quero... Peraí. Tá. Eu falei do primer. Falei de limpeza. Agora, gente, a acoplagem. A acoplagem também é super importante. Assim, a gente tem que colar bem bonitinho. Assim, ó. Retinho. Retinho. O que que acontece se você colocar assim, meio torto? Ou base solta? Essa daqui vai enroscar em alguma coisa e vai soltar. Ou até acaba puxando os cílios da cliente junto. Então, sempre acoplar certinho, bonitinho. Se os cílios for torto, você vai colocar assim. Nem que seja assim, mas base sempre colada. Bonitinho. O que mais? Tá. Agora, eu falei da nossa parte como profissional, né? Mas só que, assim, é um trabalho em conjunto do profissional com a cliente. Então, assim, eu sempre explico pra cliente no primeiro atendimento quais são os cuidados. Eu vou falando durante o procedimento. E o mais importante é que a gente tem que lavar os cílios todos os dias, depois de 24 horas. Por quê? Antigamente, na minha época, na minha época, assim, nem era falado sobre lavagem. Falar que nem podia lavar, não podia molhar. Deu ano. Verdade. Quatro anos atrás era isso. Antiga. É. É. Mas, assim, lavagem é muito importante. Ele protege a saúde do olho da cliente e até mesmo, assim, a durabilidade fica melhor, sabe? E, assim, uma dica minha, porque a gente explica pra cliente, assim, só falando, ah, você vai lavar com shampoo Johnson's, shampoo neutro e enxágua. Mas só que, assim, na cabeça da cliente ou aquela pessoa que não entende direito, o que vai acontecer? Não sei, acho que ela vai pegar e vai passar direto. Ou, às vezes, não vai fazer do jeito certo. Então, faz um... Isso, isso. Não pode esprezar tudo assim. Então, eu fiz um vídeo explicando e eu encaminho pra cliente depois do atendimento, sabe? Ah, legal. Isso, daí eu mostro com o espumador e como fazer espuma direto do shampoo, sabe? Então, fica duas opções, fica bem claro a comunicação com a cliente e o que mais? Ah, eu achei legal essa dica, Larissa. Porque você se preocupa com a sua cliente, você já gera ali um relacionamento com ela, né? Ela vai ver que você não fez e tchau, vai embora. Isso, entendeu? Você quer que o cílio dela dure tanto quanto ela, né? Que você não tá interessada que despenque tudo. Muito legal isso, achei bacana. Ai, obrigada. Então, além de fazer durar mais, protege o saúde do olho da cliente, né? Que é o mais importante. A gente trabalha com a extensão somente com olhos cílios saudáveis, né? Então, a gente precisa que a cliente seja saudável. Então, isso daí é uma troca de... De... Como que fala? Eu esqueci a palavra, mas troca de... De positividade, vai. Sim. Tá, agora quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Vou puxar uma perguntinha aqui que mandaram, tá? Aham. Tá. Essa que mandou na hora da cola, ela perguntou, ó, estúdio Tainá Filhotes, como saber se a cola estragou? Como saber se a cola estragou? Primeiro, assim, normalmente fabricantes falam assim, né? Fechado dura tanto tempo. Isso pode ser seis meses ou mais, mas normalmente é esse prazo, né? Fechado, lacrado. Aí, quando você abre ele, é umidade, temperatura, essas coisas, tudo entra no frasco. Então, por isso que tem que fechar e abrir rápido. Mas depois que abre, normalmente, três meses de validade, né? Mas isso depende. Se você atende bastante, você abre e fecha com frequência, isso daí vai diminuindo. E também, outra coisa, é assim, quando você percebe que ele virou queijo preto. Queijo preto? Queijo preto derretido. Um queijo derretido. Aham. É, dependendo, assim, de adesivo pra adesivo. Tem um adesivo que é mais líquido, tem um adesivo que é um pouquinho mais denso. Mas o que não pode acontecer, você colocar fio ou pingar e ele soltar aquele queijo. Ah, aquele já tá estragado. O cheiro forte também, o que mais? Ah, às vezes não tem nada a ver também com validade. Porque, assim, depois que você abre, responsabilidade de armazenar. A armazenagem é sua, é da profissional. Então, se você largou aberto, ou você deixou no lugar quente, ou você deixou na geladeira, entendeu? Então, isso faz com que a costa... Botou naquele armário, botou naquele armário que na parede do armário que tá cheio de umidade. Sabe? Aquela parede que tá cheia de mofo. Não, não pode. Acabou o adesivo ali. Você achou que ele tava protegido, mas ali atrás tem um vilão. Só querendo chegar no seu adesivo. Sim, isso mesmo. Então, segue certinho a orientação, como deve armazenar pra vida do seu adesivo durar mais tempo, né? Que é quanto mais dura a gente tem o custo do nosso serviço, melhor. Boa. Tem uma pergunta aqui. Na verdade, ela mandou em duas caixinhas. Aí eu vou pegar aqui a primeira. Me falem sobre a cola... A Daiane. Me falem sobre a cola Premium Black Glue. A branca. A umidade ontem estava em 52% e eu fui fazer... Calma aí que tá a segunda parte. Fui fazer um fio a fio e fiquei sete segundos dançando o fio a fio na cliente. Alguma dica? Sim. Tá. Na verdade, gente, o Premium Black Elite eu nunca usei, então eu não posso falar com propriedade. Mas eu posso falar uma coisa? Que assim, tem dois sinais que indicam que você tá fazendo que a umidade e o clima não tá legal. Primeiro, esse seu exemplo, né? Que o fio ficou sambando. Não fixava. Essa daí quer dizer que a sua cola tá secando muito lenta, né? Então, o que você pode fazer? Aumentar a umidade da sua sala. Pode usar um umidificador ou... Ó, ó. Essa aqui, ó. Acelerador de secagem da Márcia. Mais um lançamento. Essa mulher tá de parabéns. Isso aqui é muito bom, viu, gente? É assim, o umidificador é bom, mas só que se você não souber usar, acaba estragando também. Então, o que você vai fazer? Se o fio tá sambando, porque tá demorando pra secar. Então, você vai vir de novo, pegar o microbrush bonitinho. Ih, meu Deus. Passei pelo telefone, gente. Eu já não vou colocar não, tá, gente? É porque eu tenho que ter refluxo. E aí, eu tenho que ter refluxo. Então, essa daqui, você vai pingar aqui, né? No... Opa, peraí, peraí. Vai pingar um tiquinho, sem encostar, por favor, que se não, contaminação cruzada. Pingou aqui, ó. Opa, onde que tá? Ficou com um pouquinho de gotinha. Então, você vai tirar um pouquinho de excesso na luva. Vai passar no chicote, no fio sintético, não nos cílios da cliente. Então, você vai pegar... Deixa eu pegar o Matinho. Silvia, a gente tem Felipe. Sim, menina. Olha só, Silvia. Vai lá pro site que tu vai ver o nosso Felipe. Vai. Essa cor. Ó. Então, você vai passar o primer. Primer é mentira. Acelerador, tá? Quando o fio estiver estambando. Então, você vai pegar aqui e vai passar uma pincelada assim, ó. Uma pincelada. Só na base. E é bom que essa daqui dá uma higienizada no seu fio sintético. E também ajuda na secagem... Secagem... Como que eu posso falar? Quando estiver demorando pra secar. E aí, você não precisa ter, assim... Tantas colas, né? Que eu tenho. O ideal é você trabalhar com cola certa, tá? Pra umidade baixa. Eu até abri aqui a descrição do produto. Porque é pra você ver. O normal da Premium Black é de 3 a 4 segundos. Alguma coisa realmente na sala dela não tava funcionando. E ela é indicada de 40% a 65% de umidade. Mas a temperatura dela é curtinha. De 19 a 28. Aí a gente não sabe qual é a temperatura que tava lá. Sim. Mas ela tava realmente bem lenta. É. Então, é mais um sinal também que você melhorou também, né? Tá mais rápida, né? Tá conseguindo colocar mais rápido. Então, é isso. Se tiver fio sambando, passa acelerador de secagem. Ou você pode aumentar a umidade. Pode trocar de cola com secagem mais rápida. Ou com umidade que adeque pra você. Ou se for o fio também. Que eu falei que tem dois casos, né? Tem o fio que fica sambando. E tem aquele fio que a gente vem e já cai. Coloca e cai. Aquele lá porque secou antes de você chegar. Então, isso daí também é a mesma dica. Você vai usar a cola que adequa melhor a sua técnica. Show de bola. É... Ih, Lari, você tá enchendo de pergunta aqui. Ó, manda pergunta, gente. Pode mandar pergunta que eu adoro. Adoro. Aqui, ó. A Priti falou. Tenho dificuldades na acoplagem quando os cílios da cliente estão amassados. Alguma dica? Sim, sim. Então, eu já passei por isso. Normalmente, cílios amassados muito curvados são aquelas pessoas que dormem de bruxo. Que os cílios delas já costumam ficar amassados, ficar torto. Mas, assim, minha dica é, assim, pessoa tá com aqueles cílios bem curvadão. Em vez de você colocar... Pera, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Em vez de você colar assim, que não vai encaixar, você vai coplar por baixo. Entendi. Assim, na acoplagem você pode colocar tanto por cima, por baixo, por lado. Mas, assim, sempre respeitando o direcionamento. Porque direcionamento dá uma baita diferença no resultado, acabamento. Mas, assim, minha dica é colocar por baixo. Ou manda pro lash lifting também, sabe? Deixar os cílios mais uniformes. Depois de uma semana você marca a extensão, né? Então, essa daí é a minha dica. Ó, é... A Bele mandou aqui. Você passa o primer no fio sintético também ou só no fio natural? Ah, tá. Eu trabalho só no fio natural. O primer é só no fio natural, dá acelerador no fio sintético. Show. Vamos agora, então, voltar. Depois eu puxo mais perguntinhas. Tá bom, então. Então, eu falei sobre os dois principais problemas, erros, né? Agora eu vou pro terceiro. Verdade vai doer, tá, gente? Verdade vai doer. Não está preparada pra atender cliente. Por quê eu falo isso? Assim, agora que eu tô aprendendo com as master que a gente tem que treinar bonitinho pra depois ir pra atendimento. Nem que a gente cobre o valor simbólico ou faça de graça, mas tenha treino pra depois atender. Por quê? Assim, quando eu comecei, eu não treinei, eu fui direto na cliente. Eu cobrei 50 reais, 40 reais e eu fui. Sabe? Tu jura? Hum, hum. Vem isso aí. Tô fui. Daí, o que que acontece? A gente trabalha com insegurança e isso transmite pra cliente. A partir do momento que o cliente sente que você tá insegura, já fica assim, ó. Fica com medo, tá? Às vezes, tem pessoas que entendem, tem pessoas que não. Então, você tem que estar confiante do seu trabalho. Pra isso, servem as modelos, né? Daí, também, as modelos vão falar... Não, você vai observar também quanto tempo tá durando. Como você vai atender cliente sem ter experiência e falar, vai durar três semanas, duas semanas, né? E também, nos primeiros momentos, a gente demora muito, sabe? Eu ia te perguntar, quanto tempo durou a sua primeira cliente? Já que você... Eu demorei quatro horas. Quatro horas, cliente na marca reta e ficava mexendo pra lá e ficava... Tá acabando, tá acabando, tá acabando desse jeito, sabe? Então, a gente fica nervosa também, né? É verdade. Então, tem que estar preparado pro atendimento. O que mais? Ah! Tem que ter combinado também com a cliente suas regras. Assim, não tá preparado pro atendimento, eu falo também da técnica e também da parte de organização. O que que eu fazia, né? Eu, malemar, falava direito sobre os pós-cuidado. Não tinha regra, por exemplo, você faz primeira aplicação, a gente vai fazer uma, duas ou três manutenções, a gente vai tirar tudo e vai começar do zero. Isso tem que ser explicado no primeiro atendimento. Eu, assim, eu sempre ia fazendo manutenção, manutenção, manutenção. Não é errado, mas, assim, vamos pensar como empresária. Gente, a gente tem que pensar como empresa, porque a gente tem sonho, tem meta, tem objetivo. E só manutenção não rende também. Na verdade, assim, tem que estar cobrando o preço justo. Essa daí eu vou falar daqui a pouco. Então, então é... O que mais? Ah, sobre o... Mais um pouquinho, tá? Sobre metem errado. O que que é? A Kel sempre fala sobre visagismo, né? O que que fica harmônico no rosto da cliente e o que que ela deseja expressar. Às vezes, a gente aprende, né, que olho oriental tem que ser boneca, né? Mas só que, assim, tem oriental que gosta de realçar o traço oriental. Então, vai preferir fazer um gatinho, que vai ressaltar mais. Eu gosto de boneca, né? Mas cada um é um caso. Então, você tem que saber conversar com a cliente, perguntar, né, o que que ela busca. Então, são essas coisinhas. Não estar preparado para atendimento com a cliente. E vamos para quatro. Essa daí também, em verdade, vai doer. Doeu para quem? Prepare. Prepare. Olha, quarto. Não trabalhar com o valor certo. Gente, essa daqui também, assim, no curso a gente fala, você tem que cobrar mínimo tanto. Mas só que cada um tem seu custo, cada um tem seu objetivo. Eu, assim, tenho um pouquinho a ver com não estar preparado para atendimento. Quando a gente não tem confiança, a gente não tem coragem de cobrar o preço justo. Então, a gente fala, Ah, mas quanto você cobra? Hum, 60 reais. 80 reais. Né? Daí quanto que é uma obtenção? 40. Desse jeito, né? Que a gente fica com vengonha de cobrar porque a gente não está preparada. Então, é... Então, assim, como que eu posso falar? Você tem que fazer cálculo do seu custo, custo de material, custo da mão de obra, e quantos que você quer ter de lucro para você alcançar seu objetivo, né? E manutenção também, gente. Eu aprendi uma coisa que, assim, por exemplo, se você cobra 100 reais na primeira aplicação, você deve cobrar 50 reais na manutenção. Hum, hum. Não cobre isso, não. Porque por muito tempo eu fiquei no... Fiquei meio que trabalhando de graça, sabe? Não tive lucro. Caramba! Então, sério, Ingrid do céu, são muitas coisinhas, muitas coisinhas. Então, por exemplo, só fazer a conta. Vamos supor que, assim, por exemplo, a gente cobra 100 reais. Custo de material, seja... Vamos colocar que seja 30. 70 não é lucro. Nesse 70, tem mão de obra que você precisa receber você e funcionário da sua empresa, gente. Tá bom? Então, você tem que ganhar o seu prolabore, seu salário, bonitinho. Nesse salário aí, assim, é a mesma coisa que quem é registrado. Tem custo de horas. Se, por exemplo, na época que eu gastava 4 horas na primeira aplicação e na manutenção eu gastava 3 horas, como que vai cobrar metade do valor se tá gastando mais da metade do tempo. E o fio também, que vai... Não é metade. Vai muito mais que metade, né? A gente usa descartável, tudo bonitinho. Isso tem custo. Então, tem que levar tudo isso em conta, tá? Eu vou fazer um pouquinho de jabá, tá? Eu tenho no meu IGTV o cálculo de custo, cálculo de custo fixo de material. Então, quem tiver, quem quiser saber o custo mais, pode ir lá. Então, é isso. Super importante, gente. Porque eu acho que muito profissional não sabe calcular o custo do trabalho. Eu acho que é bem... É complicado, né? Então, a pessoa se perde. Ele fala, quanto é que é essa... Além da mão de obra, quanto é que eu tô perdendo aqui, né? De material. Sim, isso mesmo. Pois é. Ai, gente, olha. Investi tanto no curso, nessa pandemia, que eu tô aprendendo tanta coisa que eu tava fazendo errada. Agora, eu coloquei tudo na prática. Eu tô cobrando bonitinho. Graças a Deus. Eu fico com a gente que tá limpa. Ai, que bom. O que mais? Então, essa daí foi o quarto ponto, né? Não cobrar o valor justo, não trabalhar com o valor certo, não saber dos seus custos. Ufa! Sabe, eu acho muito chique aquelas master que vai viajar, né? Tem sua equipe, vai palestrar. Eu acho muito chique. Um dia eu quero chegar lá, mas pra isso eles têm que ter organização. Né? Mas tem o sonho. E o quinto e último, o que que é? Você tem que... Como que eu posso falar? Tem que pensar como empresa. Você não pode se tornar escrava do seu próprio negócio. Isso é outra coisa que dói. Essa daqui doeu pra mim. Eu tive que sentir na pele pra parar de ser escrava do meu trabalho. Assim. É mesmo? Nossa, olha. Tinha, olha. Na verdade, cliente que mandava em mim, sabe? Ai, Marissa, você pode atender no domingo? Atendo no domingo. Você pode atender no feriado? Atendo no feriado. Você pode atender no feriado? Você pode atender no feriado? Você pode atender no feriado? Vou, sabe? Então, essas coisas. A gente acaba se tornando... Acaba se tornando presa, sabe? A gente acaba virando formiguinha, assim. Só trabalhando, trabalhando, trabalhando. E nesse ponto, eu queria trazer o pirâmide do Maslow. Não sei se vocês já ouviram falar. Pode falar aí. Quem ouviu falar sobre pirâmide de Maslow, de necessidade. É um pirâmide que fala assim, ó. Então, cinco coisinhas, tá? É em cima. Essa daqui fica autorrealização. Que é... Peraí, deixa eu ver minha colinha, tá, gente? Pega a vontade. É sobre crescimento, autocontrole e independência. Falar um pouquinho sobre o trabalho essa daqui. O segundo ponto. Autoestima. Autoestima, reconhecimento. É sua tranquilidade mental, né? E o terceiro. Social. Família, amigo, amor, convivência social. O quarto é segurança. Segurança com a saúde, segurança com emprego, estabilidade, né? E por último, por último, é a base. A base de tudo pra isso. Tudo isso que eu falei fazer sentido. É fisiológico. Necessidade fisiológica. Alimentação, descanso. Se você não tiver com o seu corpo em paz, você não consegue ter equilíbrio no sucesso. É isso que tava acontecendo comigo. Eu tava priorizando tanto trabalho, fazendo... Não é errado, mas eu, assim... No meu ponto de vista, na minha experiência, foi um pouquinho doloroso, sabe? Assim, eu tava priorizando tanto trabalho, atendendo de domingo a domingo, de manhã até de noite à tarde. Assim, cheguei e saí depois da meia-noite. Meu marido esperando em casa. Meu marido esperando em casa. Eu fiquei... Eu sempre sentia, né? Que dava pra empurrar com a barriga, né? Que ele sempre me incentivou. Mas, assim, chega uma hora que, assim, nossa família vê que você tá esgotada, cansada, quer a nossa atenção. Então, até que ponto vale, né? Então, tem que estar com esses pontos equilibrado pra depois você ter o sucesso. Então, eu tive uma conversa séria com meu marido, né? Eu falei que eu vou parar, eu vou parar. Mas, assim, acabei parando porque pandemia exigiu parar. E também, né? Eu tô com um baby. Eu tô com um baby. Ai, que bonitinho. Oi, Zé. Gente, olha. Minha médica proibiu de atender. Eu ainda tô atendendo, ó. É, sim. Mas eu tô tomando todos os cuidados. Eu coloco aquele viseira, máscara, avental descartável. Eu toquinha no pé, toquinha na cabeça, na cliente. E eu espirro alto. Tô, 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 tô. Desse jeito. Desse jeito, cara. Então, é isso daí que eu queria falar, né? Não deixe cliente mandar em você. Crie suas regras, né? Sobre horário de atendimento. Regra de manutenção. Então, por exemplo, se cliente passar de tanto tempo de manutenção, eu falei, olha, lembra aquele, aquela mensagem? Oi, Helen, tudo bem? Ai, que bom você entrou. Como que eu posso falar? Peraí, peraí. Eu esqueci. Calma aí. Ah, tá. Relaxa. Fica à vontade. Você faz uma arte, faz um texto falando sobre as regras de manutenção. Então, por exemplo, minha manutenção é até tantos dias. Se passou disso, daí vai ter um acréscimo. Ou não vai ser considerado manutenção. Você que decide, tá? Eu cobro por semana. Por exemplo, manutenção com uma semana, um valor. Duas semanas, um valor. Três. Assim por diante. O que mais? Ah, e sobre atraso também, gente. Essa daqui, ó. É triste, mas é verdade. Você tem que colocar no primeiro contato com a cliente sobre o atraso. Você atrasou, tolerância de atraso, dez minutos, quinze minutos. Você que decide, tá? O que mais? Porque senão atropela a agenda toda, né? Sim, porque o cliente acha que é amiga, entendeu? E assim, é bom ter esse relacionamento de amiga, mas só que amizade, negócio. Com limite. Isso, limite. Porque senão a gente acaba virando, assim, tipo, escrava da cliente também. Além do emprego, né? Então, deixa tudo bem regrado, bonitinho. O que mais? Acho que eu falei tudo, gente, sobre as dicas. Só relembrando aqui, né? Então, primeiro, não saber trabalhar com adesivo certo. Segundo, retenção. Hoje a gente falou sobre preparação, higienização. E o terceiro, não estar preparada para atendimento. Quarto, não cobrar o valor certo. E o quinto, se tornar escrava do seu, da sua empresa. Então, acho que eu falei tudo. Aí, acho que agora eu vou deixar para vocês falarem, perguntarem. Vamos lá, vou abrir aqui as perguntinhas. Ah, acho que eu estou vendo uma aqui, ó. Ah, cadê? Cadê? Ah, vamos responder, então, essa e a gente volta. Tá bom. A Carol Fiali perguntou. Eu não consigo, de maneira, nem de maneira alguma, deixar os fios retinhos. O que estou fazendo de errado? Eu coloco o fio em cima do natural certinho. Aí, parece que é certinho, né? Mas ela falou que não consegue ficar retinho. Ah, tá. Essa daí, eu observo, né? Quando eu dou curso, eu observo posicionamento da mão da aluna. Assim, primeiro passo, você tem que enxergar bem o cílio. Você tem que enxergar a raiz do cílio para ver onde você está colocando. E na hora de você pegar o fio, como que eu posso falar? Ah, assim, normalmente o cílio, o fio sintético é mais curvado do que o cílio natural. Então, você tem que pegar, aí não sei se eu vou conseguir falar aqui, tá? Tem que pegar o fio e deixar no mesmo ângulo da base dos cílios. Por exemplo, às vezes você pega de um jeito que o fio fica assim, ó. Aí, não vai encaixar direito. Então, em vez de você vir assim ou vir assim, né, torto, tenta vir no mesmo ângulo e encaixar. Essa daí é uma das dicas. Enxergar bem onde você está colocando e posicionamento da mão. Às vezes, a pinça também atrapalha. Tenta usar outra pinça ou, em vez de você colocar assim, colocar, deixar mais assim, sua mão, assim, assim, assim. Vai testando. Boa! Então, já temos uma dica maravilhosa aí, ó. Aqui a Jéssica perguntou. Boa noite. No nano, só pode usar água destilada. Onde eu posso encontrar? Pois nas farmácias daqui não tem. A gente também não pede água destilada. Certo. Assim, você pode usar água filtrada também. Quando eu não tinha acesso à água destilada, eu usava água filtrada. Não dava nenhum problema. Mas, assim, normalmente vende nas farmácias. Se não tiver na farmácia, tem onde vende produtos hospitalares, sabe? Onde vende descartável para hospital. O que mais? Aí você pode comprar pela internet também. Mas usar água filtrada, nenhum problema. A única coisa que eu não gosto é a água da torneira, né? Que, às vezes, vem com impureza. Aí, como o nanomister, ele vai transformando o líquido. Sente o vaporzinho aí. Vai deixando água líquido em estado... Como que eu falo? Nevoso? Nevuoso? Como que fala? Névoa, né? É, está mais um vaporzinho, né? Mas sempre... Isso. Vira nanopartícula de água. Então, ou quem tiver de impureza vai ficar lá dentro. Pode, talvez, pode estragar seu aparelho. Então, sempre água filtrada ou água destilada. Ai, que gostoso. Deixa eu ver. É uma delícia isso aí. É. Ó, as meninas estavam tudo concordando aqui em cima com esse negócio que você falou de não ser escrava do trabalho. Aí ele falou, faz tempo que eu não tiro tempo para a família. Aí, uma falou que a cliente achou ruim que não ia atender no feriado. A outra falou que a cliente dela também falou que queria que atendesse às 10 da noite. Sim. Eu sei, mas essa daí, gente, infelizmente, porque a gente acabou posicionando dessa forma, né? De, assim, muito amigável, muito disposta a ter demais, né? Para reverter essa situação, pode ser que você perca alguma cliente que já estava acostumada com esse tipo de atendimento. Mas, assim, sempre pensa no foco. O que é importante para você, né? E, assim, quem for sua cliente mesmo, que gosta do seu serviço, vai arranjar um jeito de se encaixar, se organizar para ir no horário do seu atendimento. Se não vier, vai com Deus, né? Amém, sabe? Atrai a cliente que tem a mesma visão, mesmos valores, mesmo jeitinho que você. Porque daí você não atrai aquelas clientes que, tipo assim, só vem ter o preço, só vem porque você é a única que atende domingo, essas coisas, sabe? De última hora. Não seja o plano B, seja o plano A. Perfeito. Falou tudo. Seja a primeira opção. Ah, bom. Ó, para fechar que a gente já está encerrando aqui, já está chegando, já vai dar teste. Não, não, não. Foi muito rápido, foi muito rápido. Passou. A Raquel mandou uma perguntinha aqui. O primer, posso usar pré-procedimento para todas as clientes, mesmo que não seja após remoção ou uso de make? Porque acho que lá em cima ela falou que só usava após remoção e uso de make. Ela queria saber se pode sempre usar o primer. Eu sempre uso, em todos os atendimentos eu uso, porque eu sinto que, assim, reforça a fixação do fio com os cílios, durabilidade aumenta, então eu sempre uso. Show. Gente, pois é, Maroca, tu chegou tarde. Mas, ó, não se preocupa que a live vai ficar salva e depois também vai pro YouTube, tá bom? Então, pode assistir de novo. Volta lá do início, que a Lari deu várias dicas maravilhosas, tá? Muitas dicas muito bacanas. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. Lari, eu já vou te agradecer a sua presença, que foi muito legal. Ai, obrigada. Você viu várias dicas valiosas. Eu te vi que eu bombou, né, mulher? A live bombou. Eu tava aqui, ó, com 50 pessoas e tal. Todo mundo querendo saber, mandando perguntas. Ficou um monte de perguntinha. Mas, o que que vocês podem fazer? Vai lá no Instagram da Lari. Lari, qual o seu arroba aqui no Instagram? Vem, vem, vem. Pode ir lá, pode mandar no direct, pode deixar no comentário que eu responda. Talvez, eu demore pra responder, mas eu respondo, viu, gente? Ó, o arroba dela é arroba Larissa Ariquita ou tem mais alguma coisa? Isso. Não, só arroba Larissa Ariquita. Então, show, gente. Então, ó, não tem desculpa. Quem ficou com duvidinha ainda, manda mensagem lá pra Larissa. E já segue ela lá, porque tem várias dicas de IGTV. Tem um monte de coisa. Agora, eu vou deixar a Larissa despedida e sua belete. Ai, gente. Passou tão rápido, fiquei tão nervosa. Mas agora eu quero mais. Quero ficar conversando aqui, mas, né, deu tempo. Eu agradeço muito pela participação de vocês. Fiquei muito feliz pela interação. Se puder deixar no meu último post um comentário sobre o que você achou. Se tiver alguma dúvida, pode deixar lá, que eu tô aberta, tá bom? Ingrid, muito obrigada. Tá sendo uma experiência muito boa ser parceira da Sobele. Então, Marguerra, meu contrato. Com certeza. Vambora, mulher. Vambora. Que não tem muita coisa pela frente ainda. Obrigada. Vai ser engraçada. Assiste de novo. Vai ficar salvo. Eu vou salvar. Então, tá bom, gente. Não se preocupem. Ingrid, cada gratidão. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, Larissa. Tchau. Beijo, obrigada. Tchau. 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 Tchau.